Esse vídeo foi feito para ser compartilhado com aquela empresa que você está interessado em revender no modelo sem estoque. Aquela empresa que ainda não abriu a mente para o modelo nacional sem estoque, para o famoso dropship. Ele é famoso lá fora, ele é famoso na China, nos Estados Unidos, movimenta bilhões. Só que aqui no Brasil ele é pouco conhecido. E por ser pouco conhecido, abre uma grande oportunidade para fechar parcerias exclusivas e conectar o lado de quem quer vender e o lado de quem tem produto para fornecer. Ele foi feito também para conectar as duas pontas e já já vou te falar como utilizar aqui corretamente os comentários para ser um verdadeiro banquete. Então eu vou dividir em três partes. A primeira parte eu vou te falar quais são as vantagens dos dois lados. Eu também vou te falar na segunda parte desse vídeo os oito requisitos para um fornecedor tradicional se tornar um fornecedor no modelo sem estoque. E na terceira parte eu vou te mostrar que você já tem tudo o que você precisa para trabalhar nesse modelo também. Então vamos descomplicar as coisas aqui. Meu nome é Cássio Canale, você está agora no maior canal do Brasil de venda sem estoque com fornecedores nacionais. Já dá um like nesse vídeo. Muita gente que me segue e me acompanha aqui no YouTube não é inscrito ainda no canal. Assiste toda semana, mas não se inscreveu. Quando você clica no botão de se inscrever, você me ajuda muito, porque você me ajuda a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. A maioria das pessoas já consegue enxergar assim com muita clareza as vantagens para o lado de quem vai vender, né? Porque é simples de entender. Poxa, se eu não vou ter que ter o meu estoque próprio, eu posso começar com poucos recursos. Já que eu só vou ter que pagar aquele item depois que a venda entrar. Opa, eu também não tenho risco, porque o risco quem assume é o fornecedor. Já que eu vou anunciar através das fotografias, mas quem está armazenando e assumindo o risco lá, se o produto vai ficar parado ou não, é o fornecedor. Ah, e outra vantagem, eu vou ter uma variedade enorme de produtos à minha disposição e posso até misturar alguns determinados nichos de produtos ali e botar para venda. O que vender eu me especializo depois. Então tem muita vantagem para o lado de quem quer vender e é fácil de ver isso. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar com clareza que o tanto de vantagem que tem para o lado do dropshipper, ou vamos simplificar os termos aqui, para o revendedor online, o tanto de vantagem também tem na mesma medida para o fornecedor quando ele abre para esse modelo de vendas. A primeira vantagem é que o fornecedor vai aumentar as suas vendas. E eu já vi muito fornecedor dobrando, triplicando as suas vendas, porque passa a obter uma série de revendedores que vai o que? Segunda vantagem, aumentar o seu alcance na internet da sua marca, dos seus produtos. Um alcance que sozinho ele não conseguiria. Revendedores vão anunciar no mercado livre, na Shopee, na Amazon, em loja virtual própria. Existem revendedores que fazem até mesmo investimento em anúncio e tudo isso o fornecedor vai ter gratuitamente como mais um canal de venda. A terceira vantagem é que o fornecedor vai poder aproveitar o seu mesmo fluxo logístico. Porque se ele atende os seus clientes, os seus consumidores finais e faz postagens, ele vai só receber os pedidos e incluir nesse fluxo a postagem para o consumidor final do revendedor online. O fornecedor passa a ter mais vantagem competitiva do que os seus concorrentes. Então quem pode se tornar fornecedor? Quem são os fornecedores nacionais no modelo sem estoque? Se engana quem acha que são grandes importadores e empresas que tem muita bala na agulha para criar um site lá todo sofisticado. Não, você não precisa nada disso. Sabe o que você precisa? Você só precisa ter acesso a produtos físicos com margem suficiente para o revendedor adicionar o lucro dele em cima. São fornecedores que têm preço bom. Se você tem acesso a produtos físicos com preço bom por ser um fabricante, por ser um distribuidor, por ser um importador, você pode ser fornecedor nesse modelo sem estoque. E como eu estou à frente há quatro anos já desse canal e do meu treinamento, o negócio de quatro rendas, que conecta quem quer vender com fornecedores que a gente faz uma curadoria e só apresenta por indicação aqueles fornecedores de confiança, eu recebo relatos de fornecedores como esse aqui, do dono de uma fábrica de roupas no Rio Grande do Sul. Cássio, estamos muito felizes em ter aberto as portas do nosso estoque para revendedores no método sem estoque, porque agora temos esse novo canal de vendas que já é maior do que as vendas do nosso próprio site. Por mais que sejam pedidos um a um, somando todas as vendas, tem sido um ótimo negócio. E o depoimento também de o dono de uma importadora atacadista em São Paulo, que diz assim, nós vendimos somente para o atacado, mas como a concorrência está cada vez maior e desleal, agora também estamos trabalhando com o modelo dropshipping. As coisas vão evoluindo e precisamos nos adaptar para se manter no mercado. Temos uma estrutura gigantesca e com os revendedores no método sem estoque, voltamos a ter giro de estoque, não ficamos mais com mercadorias paradas, vale a pena. Então mais do que o desejo de vender mais ou lucrar mais, quem não quer dar o próximo passo no seu negócio? Porque o fornecedor assumiu riscos que o revendedor online não assumiu. Ele tem uma estrutura física, muitas vezes, que paga aluguel todo mês. Ele tem folha de funcionário. Ele tem ali as despesas com a matéria-prima, com os próprios produtos. Ele fez grandes investimentos naquela mercadoria. Então não é só uma questão de desejo, é de necessidade de vender mais para manter toda essa estrutura. É uma relação ganha-ganha. Então se você deseja ser fornecedor no modelo sem estoque, você precisa fazer apenas alguns ajustes para poder disponibilizar esse material, para ser comercializado nos portais, nos grandes sites populares de venda. E eu vou te mostrar agora como fazer essa organização, que você vai poder fazer, inclusive, assim que finalizar esse vídeo. Vamos lá? Então você vai separar os seus produtos mais vendidos para disponibilizar nesse modelo. Ah, Cássio, mas por que eu não posso disponibilizar todos os meus produtos aqui? Porque o objetivo não é desovar estoque parado. É trabalhar com aqueles produtos que você faz reposição contínua, que você já sabe que vende bem. Porque o revendedor vai ter aquele trabalho de cadastrar os produtos, anunciar. Então, quanto menos quebra de estoque e necessidade de retirar os anúncios do ar, melhor. O ideal também é que você, conforme vai recebendo os contatos dos revendedores, vai adicionando numa lista de transmissão para avisar o pessoal via WhatsApp assim que houver alguma indisponibilidade de estoque para o pessoal poder pausar nos seus anúncios. Então, uma boa comunicação é muito importante. Agora, a gente já evita esse tipo de coisa desde a seleção dos produtos. Ao invés de você disponibilizar lá os seus 100, 200, 1000 produtos, você começa disponibilizando nessa parceria os mais vendidos. Então, mesmo que você não tenha um site, você pode utilizar ferramentas gratuitas como o Google Docs, as ferramentas de compartilhamento de arquivos lá do Google. O próprio Google Drive dá para organizar ali entre planilhas, entre documento online. Então, com um link, com uma URL, você consegue compartilhar esse material para venda com os revendedores. Então, você vai abrir no Google Docs, lá, uma pasta, né, com o nome da sua empresa. Pode colocar lá o nome da sua empresa, Dropshipping. E vai colocar dentro dessa pasta, subpastas organizando os produtos, organizando o material para os revendedores poderem, né, fazer esses cadastros no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon e outras plataformas. Dentro desse Google Drive, o primeiro arquivo, você pode até nomear com comércio aqui, vai ter as instruções de como revender os seus produtos. Então, dentro desse Google Docs, você vai colocar as seguintes informações. Primeira, um texto de apresentação. Em poucas palavras ali, pode ser um parágrafo mostrando quem é a sua empresa e quais são as vantagens de revender os seus produtos. O segundo critério é o seu prazo de postagem e prazo de fabricação, se houver. Quanto tempo você leva assim que recebe o pedido para embalar e postar nos correios ou na transportadora? É importante já deixar claro isso para o revendedor saber aonde ele vai cadastrar. Porque o Mercado Livre, por exemplo, solicita postagem em 24 horas, mas é possível colocar um prazo de fabricação. Então, esses ajustes ele vai fazer no momento de cadastrar os produtos, desde que você informe com antecedência. A terceira informação que você vai botar nesse Google Docs é o seu endereço, o endereço do estoque. Porque o revendedor vai cadastrar o seu endereço como endereço de remetente da conta dele para as etiquetas de postagem serem emitidas automaticamente no endereço correto. Dessa forma, você, como fornecedor, vai conseguir receber essa etiqueta e postar na agência mais próxima, né? Ou vai ser aceito pela transportadora ou correio que faz a coleta na sua empresa. O quarto requisito são informações detalhadas sobre os seus produtos. E essas informações são mais fáceis de organizar em subpastas. Então, você pode colocar lá com uma sugestão de título, de descrição para o anúncio, o preço que o revendedor vai pagar, o preço de custo com você, para ele calcular a sua margem de lucro em cima, para ele precificar para o consumidor final, ficha técnica, se existem variações, fotos de boa qualidade, fotos demonstrando frente, costas e as suas variações. E se você já tem um site, dentro desse arquivo de instruções, você pode colocar ali, permitimos a captura das fotos, descrição e título do nosso site, endereço tal. A quinta informação é o seu número de PIX para pagamento, porque você vai receber pedido a pedido, assim que as vendas vão entrando ali com o revendedor. Ele vai, no montante do dia, fazer um único PIX com pagamento de todos os itens vendidos e vai enviar para você. A sexta informação que você precisa deixar bem claro nesse arquivo de orientações é como fazer o pedido com você, qual é o canal que você prefere receber esses pedidos, é via e-mail, é WhatsApp. Geralmente, os nossos fornecedores aceitam pedidos via WhatsApp e ali você solicita como padrão a etiqueta de postagem, já vem pronta e paga pelo cliente final lá para você simplesmente despachar o produto, a declaração de conteúdo ou nota fiscal, que é obrigatório conter ali na parte exterior da embalagem, e também o comprovante de pagamento daquele pedido que você recebeu. O sétimo, o seu horário de atendimento, para deixar claras as expectativas ali de qual momento que você está disponível, né, para receber os pedidos, para esclarecer dúvidas. E o oitavo, a sua política de troca e devolução. Essa política precisa estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que permite trocas e devoluções por qualquer motivo durante um período de sete dias. Então, a sua política pode ser receber trocas e devoluções durante esse período e depois, mediante o recebimento do produto devolvido, né, disponibilizar crédito para esse revendedor ou realizar o reembolso. Muito bem, vamos tornar agora esse vídeo um ponto de encontro? Olha só, eu vou te dar agora as instruções de como você vai, né, sugar aqui dos comentários o máximo de proveito para encontrar os seus fornecedores, para encontrar os seus revendedores. Saiba também que se você quer mais instruções da minha própria empresa, da minha equipe, para construir um negócio sólido nesse modelo e faturar de 5 a 30 mil reais com as minhas recomendações pessoais de fornecedores nacionais, muitos fornecedores, inclusive, que eu fiz uma visita técnica, que eu fui lá testar a qualidade dos produtos, e a gente está sempre habilitando novas parcerias, novos fornecedores de diferentes segmentos, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar a solução logística, que hoje não é só mais um treinamento, mas é uma solução logística chamada negócio de 4 rendas. Se você também quer ser um fornecedor do negócio de 4 rendas, eu vou deixar o link aqui embaixo do formulário de interesse, onde a minha equipe vai analisar suas respostas, vai fazer uma curadoria para disponibilizar para os alunos do negócio de 4 rendas. Agora o negócio é o seguinte, aqui embaixo nos comentários, você vai fazer o seguinte, você primeiro vai comentar o seu nome, estado, cidade e nicho de atuação de interesse. O que você quer vender? Qual é aquele nicho que você quer encontrar fornecedores, que você mais se identifica? Coloca também qual é a sua região, porque muitas parcerias de negócio saem daí, quando o fornecedor e o revendedor são próximos. Segundo, encontre aqui nos comentários 3 pessoas que têm os mesmos interesses de nichos que o seu, ou da mesma região, com a palavra delmete. 3 comentários, porque dessa forma, assim que entrarem mais comentários ali no nicho do seu interesse, você vai conseguir acompanhar. E o terceiro passo, se conheçam, confirme a veracidade dessas informações e bons negócios. Lembre-se de compartilhar esse vídeo aqui com aquela empresa que você deseja fazer uma parceria nesse modelo sem estoque, aquela empresa que não tem muitas instruções, não sabe como fazer isso. Aqui nesse vídeo ela vai aprender como, para vocês fecharem uma parceria lucrativa entre vocês. É isso que eu mais desejo, estimular o empreendedorismo no Brasil e mostrar que você pode também empreender. Te vejo no próximo conteúdo. Um forte abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma